Olha essa roupinha, gente. Olha. Ah, eu pego. Que bonitinho. O Hanna quer dizer família. Será que cabe nem? Não, você não vai fazer isso. Não faz isso, querido. Ele vai lançar. Não faz, cara. Não faz isso. Cadê o... Cadê? Cadê? Calma aí, mãe. Calma aí, calma aí. O cu de mel. Fala comigo, querido. Solta aí um O Hanna quer dizer família, por favor. O Hanna quer dizer família. É assim? Ou não é assim? Um abraço, cu de mel. Você é o melhor. Você é o melhor. Valeu. Ele gosta. Que doente, cara.